Fala aí rapaziada, belezinha? O videozinho de hoje é um teste comparativo entre as R9 Fury e a GTX 1080 e Tio X4 Eu escolhi o benchmark, o 3D Mark 11, a gente vai rodar ele em performance e em extreme também E vamos considerar só o GPU Score Então eu coloquei ali, fiz uma ediçãozinha, acho que ficou bem bacana, acho que vocês vão gostar Telinha dividida no meio, metade da tela a GTX 1080, outra metade R9 Fury E também comparei com o cross de R9 Fury para ver como que se sai a GTX 1080 Posso falar para vocês, já adiantar que o resultado é bem surpreendente Só mostra a força da GTX 1080 Bom, fiquem com o teste aí 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 You won't get it tonight Cause I can fly 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 Where are you in my world? I'm crawling around Searching for hiding ground Can't see in front of me My enemies have tried Every possibility To know if I can bleed If that's what you wanted You won't get it tonight Cause I can fly 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 I fell Be lost To the war Try me dead I was lost And I said To the voices in my head I'm gonna get up again I'm gonna get up to another day I'm not giving up again I'm gonna get up I'm gonna get up I'm gonna get up again I'm gonna get up to another day I'm not giving up again I'm gonna get up I'm gonna get up I'm gonna get up again I'm gonna get up again I'm gonna get up again Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 real a diferença de frames, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, mais novidades aparecerão em breve, na hora que sair as RX 480 customizadas, pretendemos adquirir uma ou duas unidades para fazer teste para vocês também, espero que tenham gostado dos vídeos, espero que o formato esteja agradando, obrigado pela moral, obrigado pelos comentários positivos nos vídeos anteriores, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho, se você achou o vídeo bacana, se o resultado te surpreendeu, compartilhe, abração, até os próximos vídeos rapaziada, fui!